Já abriram os três ginásios de Cristiano Ronaldo na zona do Porto. A New In Town passou por um dos CR7 Fitness by Crunch para conhecer todos os promenores. Este projeto iniciou por uma vontade do Cristiano Ronaldo em associar o seu exemplo de vida e tentar promover estilos de vida saudáveis junto da sociedade portuguesa. Atualmente vivemos uma pandemia de Covid, mas também uma epidemia global de obesidade e o Cristiano tem, de facto, essa vontade de usar o seu exemplo para estimular os portugueses a serem cada vez mais ativos. Neste ginásio, com salas de treino amplas, tem tudo o que precisa para fazer treinos super completos. Somos muito democráticos e, portanto, temos uma oferta que vai desde o Pilates, ou de aulas mais holísticas e Yoga, até às aulas de maior intensidade, como o Jump, Cross Training. Temos, provavelmente, a melhor sala de cycling do país. Os personal trainer ajudam todos os sócios a explorarem as suas potencialidades físicas e mentais, tudo em nome do bem-estar. A ideia aqui é que tem muito por base, de facto, aquilo que é a experiência de vida do Ronaldo, associado sempre ao desporto, a um espírito de equipa muito forte, em que, para se alcançar resultados, é preciso um trabalho de equipa. E no CR7 Fitness Bike Ranch é exatamente isso que todas as pessoas que cá vêm se sentem. Em breve, esta cadeia de ginásios irá abrir novos espaços em Lisboa e em Aveiro.